Olha aqui Bom dia, secretária de audiência Bom dia Qual a nossa volta de hoje? Temos duas audiências A primeira como reclamante senhor Chaves Veste senhor Barriga E a segunda a senhora Maria do Rap Veste senhor Santos Muito bem Então vamos abrir o perdão Reclamante Chaves contra o condomínio da vila Representado pelo seu síndico senhor Barriga Amiga, por favor comparecer à sala da primeira vara da cidade do México João Comum Senhor Chaves Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Chega aí Valeu senhor Chaves Pode tomar o seu Chaves de novo É feliz Meu filho Não tem esse exercício Não tem o resto de soma Não pode perder esse negócio não Senhor Chaves Acabou com o merecer a primeira vara Senhor Chaves Senhor Chaves Acabou com o merecer a primeira vara Eu acho que não veio Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Chaves A gente tá dormindo dentro do barril Sacuda Olha aí Chaves Xavi! 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 A gente pode roubar. Ninguém tem paciência comigo! visual xavi! 소� lounge! Senhor xavi, senhor xavi, senhor senhor tem um advogado instituído? E agora, quem poderá me defender? Eu! Vem, acalmados os olhos, por favor. Vamos sair disso, audiência. Há propósito de conciliação de as partes? Não. Não, não. De jeito nenhum? Não. Depende do seu boba. Senhor Chaves, me chamem sua nota. Boba. Ordem! 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 Por favor! Ordem! 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 Vou dar uma dúvida. Que linguiça. Que linguiça de Chaves. Ordem por favor. Muito bem. Então, não haverá conciliação. Verá conciliação? Não, não haverá não. Não. Muito bem. Bom, pelo que eu estou vendo aqui no processo, é um caso simples. Seria melhor conciliação ao feito do que a senhora perfeita. Mas já que vocês não têm interesse conciliar, vamos arbitrar o valor da causa em 50 mil reais. Aperta o processo de lei para a consertação. Bom, e ninguém lamenta o senhor de documentos para comprovar o adociro. Ao tempo inteiro, impugnam as fotos anexadas aos autos. Onde é que eu vou pegar os documentos? E eu vou ganhar um dinheirinho. Hora! Ai meu Deus! Hora dele por favor! Que as minhas horas por favor! Eu contava com as minhas 12 certifinal sociais, Com jean falhas, Estou juntando nos autos. Cópias de A.E. Kim Chaves. Você sabia, novo domínio, que viviste que ele era um porteiro? Ele assinava todos os ARs, isso por prova de mediatos ao curso. E o cartãozão? Como pode fazer essa juntada, Diriti, senhor? Espere um momento para encostar. Aqui, Os Alves. Vai. Muito bem. Vamos, então, passar o interrogatório. Mas, no meu contraditório... Mercado. Passemos o interrogatório. Seus chaves, como era o seu dia-a-dia lá na vila? Eu acordava às sete horas da manhã. Aí, eu limpava a vila. Aí, eu pegava para a dona Florinda as compras. Eu ia. Eu voltava. Aí, depois, o professor Barriga me pediu alguma coisa. Aí, depois, eu fazia. E aí, chegava Chiquinha. A gente brincava. Chegava... Quico. E a gente brincava. Até chegar em ônibus. E aí, depois disso, eles iam estudar. E eu ficava lá na vila. Aí, chegava o Janinho. Para pegar a correspondência. Como não tinha porteiro, eu era porteiro. Eu era carteira, eu era porteiro. E eu colocava meu dorminho lá. Nas cartas. Aí, depois de tudo isso, eu ia dormir às onze horas da noite. O senhor estudava, senhor Charles? Estudava. Que horas? No assunto da tarde. Muito bem. Quem pagava a escola que você frequentava, senhor Charles? Não, não. Era de graça. Quem nem pagava. E qual dia da semana o senhor tirava para repousar? Repouso? Só quando eu dormia embaixo da escada. Muito bem. O advogado reclamado tem mais alguma coisa se parecendo? Não. Muito bem, senhor. Muito bem. Senhor Barriga. Qual foi a data de admissão do reclamante? Quando foi que o senhor contratou o senhor Charles? Bom, boa diferença. Na verdade, você já dica que o Charles, ele nunca foi contratado pelo nosso condomínio. Portanto, nunca houve uma data de admissão. O Charles, ele... O Charles realmente morava lá mesmo. Ele não... Não exercia nenhuma função? Não, não. O senhor não pegava ele a fazer nada? Não, não, não. Todo mundo achava muito o Charles? Não, lógico que tinha sim, mas confundão e tal. E afinal de contas, o Charles foi muito difícil. Sim. E era muito tratado no bem. Se concorda, seu Charles, por favor? O professor que ele pode ver, pessoalmente. Ele não me respeitou nenhum por ninguém. Mas ele nunca foi... Nunca foi... Nunca trabalhou lá, não. Muito bem. Advogado reclamante, tem mais água a esclarecer? Não. Isso. Bom, então vamos passar para a intima das testemunhas. Senhor Charles, o senhor trouxe a ponta de testemunha? Isso. E a primeira testemunha não reclamante, secretária. Está linda, não, secretária? Não. Senhorita Chiquinha, por favor, dirigir-se à primeira glara. Patrícia. Pode sentar ali, por favor. A senhora sabe, a senhora deve falar a verdade, não sabe? A senhora sabe. Mas, ó, eu tô com um pouco de... Sim, sim. A senhora sabe. Isso, a senhora mentira, sabe? Mas, é da empresa, não sabe o principal também? Sei. Então, por favor, o doutor Jorafales, que há uma perguntada, se tem uma chiquinha. Eu gostaria de saber da senhorita chiquinha, o que causa motivo, razão circunstância, o Javinho é funcionário da vila. Responda, por favor, Santinho. Ora, porque o Javinho, ele limpava o pátio da vila, ele recebia as cartas do meu papaizinho lindo, e de todo mundo lá da vila, e nem tinha tempo para brincar comigo. Então, a que horas o Javinho começava a trabalhar? Responda, por favor. Ora, bem santinho, logo, bem antes de eu acordar, porque ele acordava antes de mim. E que horas ele saiu do trabalho? Pergunte pra mim, viu? A noite. Olha o resto do David. Ó. Desculpa, né? Muito obrigada. Mas eu sou, então me respeite, por favor. Pergunte de novo. Benitíssimo, gostaria de saber da senhorita chiquinha que horas ele saia do trabalho, o Javinho. Responda, por favor, a noite. Depois que a gente ia dormir, até. Mas, benitíssimo, será que a senhorita chiquinha poderia responder isso? Se o Javinho era realmente obrigado a realizar mais trabalho, não me lembra? Responda, por favor. Assim, obrigado, ele não era não. Mas se ele não fizesse, todo mundo xingava, pra dizer que ele era um estúpido, um amestalhado. E ele também nem tinha tempo pra brincar comigo, né, Javinho? Exato, exato, exato. E a gente chupava o frilito e comia sanduíche de... E eu vou... E a gente chupava o frilito e comia sanduíche de... Tá, 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 já chega! Toma, toma, não me limos, pode! Ah, pode, ah, pode! Não faz que você me chutou quando me bateu, me deu um pouco a pé! Senta aqui, senhora Chiquinha, por favor. Só um minuto aqui, a senhora, por favor, podem ir lá do café, porque vocês estão atrapalhando a minha audiência aqui na minha página. Muito obrigada. Muito obrigada. Senta Chiquinha, pode sentar lá, por favor, vamos organizar, vai te dar muito bagunça, bagunçado. Isso aí, por favor. Vamos lá, então. Tá bom? Tá ótimo. Se aquece aí, pô. Próximo, deixa a mulher. Senhor Chiquinha, por favor, se dividir a primeira vara. Já pastiguei. Pode sentar, seu filho, que já está ali, seu filho. O senhor gosta, senhor? Do lado da sua marinha? Do lado da sua linguiça? Do lado da sua cana? Do lado da sua cana? Não tá me dúvida? Meu Deus. Pode sentar, por favor. É, pode sentar. A identidade. Não dá pra lá. O senhor sabe, seu Quim. O senhor sabe, seu Quim. Não sabe, seu Quim. Seu Quim. Seu Quim. Pode mentir. Muito bem. Seu Sábio, se vou mentir, mas será que o Prec... Eu nem sei que o Tino e o Fafo. O meu Tino Fares, a própria pergunta a fazer. O senhor sabe, seu Quim. O que causa a razão, o Moutinho dos Reconstitucionários? O senhor Guido disse que o Chaves... O senhor pode ficar perto, por favor? Chaves, eu nem tinha a hora com o Sábio. Na verdade, ele deu o que o Sábio. Só quando minha vizinha querida do meu coração fazia tudo o estímulo pra ele comigo. Que coisa, não? Quim. Óbis! Óbis! Ah não, que ele disse que o Fafo era ajudado pelas pessoas da vila e agora aposta contra essas mesmas pessoas e não clora lhe ajudar. Ora, bestimigos, eu já lhe disse. O Chaves trabalhava, assessor da vila ajudava ele isso impedir que ele ganhasse seu diario, amor. Tudo bem. Então... Só se comporte. Então, Tito, afirma que ele trabalhava todos os dias. Cala! 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 Cala, Cala! Calcinha Tito, por favor. Tem eu aqui, por favor. Menos queelsindo, por favor. Muito bem, Cortem! Próxima Testemunha. Calca, Miguel! Bruxa 71, por favor, se dirita a primeira vara. Bruxa? Quem é bruxa? Desculpe. Tu não sou uma bruxa? Teu nome é Clotilde, mas respeito, por favor. Respeito, por favor. Desculpe, tu não é Clotilde, mas é que tem respeito no Clotilde. Bom dia, meu irmão Clotilde. Bom dia. Muito bem. Se ela sabe que ela tem que... Não brinca a verdade, não sabe? Sim. Se ela pode sofrer a sanção penal, não sabe? Sim. Muito bem. Eu estou gerando falhas. Ela vai perguntar a testemunha bruxa, quer dizer, Clotilde. Será que a bruxa do seu deprimido, Dona Clotilde, poderia informar o tipo da expulsão do Chaves da vila? Bom, o Chaves era um bom menino e prestava alguns serviços na vila. Entretanto, algumas vezes ele fazia algumas atrapalhadas. Por exemplo, quando o seu barrilha chegava na vila, era recebido com algumas mancadas do Chaves, ou o Chaves jogava algum apoio do seu estilingue, mas ele não fazia por mal. Quando o Chaves fez isso pela última vez... melhor relacionar com os estilunos que eles atrapam em um дом, ops tentando em filtro do Chaves. Se você mantém festival com outros termos, T Genesis,elnys, Nú Thatges. Tem boa jejigência, Quem veio antes? Você� girl nemứng para rádio. Nú listen dele ainda mor, partiu de Jesus. Se você atrapalha? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto